Quando o coração deixa de amar Chamando a paz pra ir embora Então nesse momento turbulento Tem que pensar um momento E muita calma nesta hora Se na briga sempre existe a revanche No amor também existe nova chance E nossa chance de se entender é agora Ama-me Nunca é tarde pra tentar Ainda dá pra consertar E apagar o grande mal Que sua indiferença faz Ama-me Ou pra você o nosso amor Já tanto fez, já tanto faz Pode partir sem me dizer Se quer então pra onde vai Pode ficar ou pode ir Dizendo adeus pra nunca mais Então nesse momento turbulento Tem que pensar um momento E muita calma nesta hora Se na briga sempre existe a revanche No amor também existe nova chance E nossa chance de se entender é agora Ama-me Não é tarde pra tentar Ainda dá pra consertar E apagar o grande mal Que sua indiferença faz Ama-me Ou pra você o nosso amor Já tanto fez, já tanto faz Pode partir sem me dizer Se quer então pra onde vai Pode ficar ou pode ir Dizendo adeus Pra nunca mais Dizendo adeus Dizendo adeus Dizendo adeus